A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu não gosto de apelidos. Bom, cada vez que eu chego perto de você, você explode. Eu acho que é o contrário. Ah, tá. Claro. Eu também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Claro. Obrigada por me trazer. Não gosto de apelidos, mas gosto de surpresas. Eu já disse que eu sou muito comprometido com a sua educação. Tá, agora é sério. Queria saber como é que você estava. Não estava tão bem. Estou melhor agora. Quem não está bem é a minha mãe. Estou preocupada com ela. Fica na cama o dia inteiro, não come. Está deprimida, está muito mal. Lidar com a morte não é para todos, menina. Eu sei. Bom, eu já vou. Amanhã eu passo para te buscar na mesma hora? Você vai ver que nunca terá um chofer tão bonzinho assim como eu. Obrigada. Como é que está? Tudo bem? Já estou levando o carro. Eu não posso sair bem de tudo isso. E se eu quero entrar naquela revista, eu tenho que escrever essa reportagem sobre Otávio Cárdenas e sua ligação com Elias Vasquez. E se eu fizer isso, muita gente vai ser afetada, principalmente a Valentina. Ai, Vicente, deixa de ser chato. Sabia perfeitamente quando começou a investigar as joalherias Cárdenas... que a sua vida ia complicar e ia ter sentimentos desencontrados. Mas eu não posso colocar o meu trabalho de lado e dar uma banana para a minha ética profissional. Meu compromisso é com a verdade, acima de tudo. E acima do amor também. É, inclusive sobre Valentina. Justamente por isso, não quero ter sentimentos desencontrados. Eu vou me distanciar. Não posso tomar parte e ser juiz ao mesmo tempo. Sabe que vai fazer isso justo na hora que ela mais precisa de você? Vicente, conheço você. Não vai dar para evitar... demonstrar seus sentimentos quando a vir. Seus sentimentos sempre superam. Tomara que dessa vez esteja enganada. Bom, já está tarde e eu já vou indo para a extradição do Elias Vasquez. Obrigada pelo sanduichinho. Eu vou levar. Depois a gente se fala. Boa sorte. Tchau. Obrigada. De nada. Neste momento, chegam os agentes especiais da Interpol que se encarregarão da custódia de Elias Vasquez. E eles são recebidos pelos oficiais da prisão. O senhor Elias é considerado um dos homens mais perigosos do mundo e está incluído nas listas dos homens mais preocupados me diz no que eu posso ajudar. ...pela Polícia Internacional por mais de uma década. Segundo os últimos dados, às 11h30 da manhã, uma caravana formada por membros da Polícia Federal e da Interpol sai da prisão rumo ao aeroporto. O cabeça do narcotráfico... Olha, tia, pedi para a Ernestina fazer o que você mais gosta no café da manhã. O que está fazendo aqui, papai? É o que eu quero saber. Por que você está aqui e não na escola? Porque eu vim ajudar a minha tia para ela não ficar sozinha. Ah, mas... Prova, a tia está uma delícia. Eu não tenho fome, obrigada. Emília, vem cá. Para cuidar da sua tia, estou eu, que já fui na escola, tá bom? Papai, você e eu sabemos perfeitamente que não é precisamente o melhor dos enfermeiros. A minha tia doente e você com a televisão nesse volume. Um agente especial da Interpol entrega um documento. Os oficiais recebem os agentes que acabam de chegar com membros da Polícia Federal. E neste momento se autoriza a entrada de reforços. Quem deveria estar na joalheria era você. Para de dizer o que eu tenho que fazer. Ah, claro. Então o que vai fazer? Vai deixar o negócio nas mãos dos empregados, é? Mas relaxa. Para você ver como eu sou muito legal, eu vou ficar aqui para cuidar da minha tia. Tá bom. Ivone, eu vou estar no escritório, se precisar de alguma coisa. Tá bom, Jacinta. Ai, tia, que coisa chata. Vamos ver um filme. Isso daí está delicioso. Não vai tomar o café? Não. Tem certeza? O telefone celular que estava com o Sr. Cárdenas na hora da sua morte, o mesmo que a família não tinha conhecimento é idêntico a este modelo. E desapareceu no nosso próprio depósito de evidências. O que quer dizer que alguém aqui está jogando duplo? Quer dizer que alguém aqui nos traiu? Alguém aqui, chefe, está a serviço de alguém que não quer que sejam investigadas as chamadas feitas para este telefone. E eu me atrevo a garantir que alguém muito poderoso está tentando sabotar o caso. Bom, chefe, qual a sua opinião? Todos sabemos que os sacerdotes estão casados com Deus, certo? Bom, se fizermos uma comparação, nosso Deus é a verdade. E a verdade é o companheiro que vamos cuidar, respeitar e amar pelo resto dos nossos dias. E nada, nem ninguém, pode se interpor entre o jornalismo e a verdade. E quando me refiro a nada, nem ninguém, também quero dizer a nós mesmos. A esses impulsos pessoais que podem fazer com que um jornalista decida guardar a verdade. Eu sempre disse que guardar a verdade é como ser infiel. Pode ser que ninguém descubra, mas vai ficar na sua consciência. Pode se fazer de desentendido, mas vai ser um jornalista sem ética. Eu concordo com você que está acontecendo alguma coisa muito grave. Mas também eu acho que você está divagando, está... Motivos para roubar evidências há muitos. E não é nada de novo. A vida inteira foi assim e nós sabemos. Depois vamos rever esse assunto. O que realmente me preocupa agora, o que me estressa, é que esse roubo ocorreu aqui, debaixo dos nossos narices, na minha unidade. Espera, chefe. Chefe, me desculpa. Mas eu sinto que alguém aqui tem relação com os que mataram o Cardenas. Ou receberam propina para destruir evidências, ou sei lá o quê. Mas seja o que for, estamos frente a um caso grave de corrupção. Andar soltando esse tipo de comentários por aí assim é uma coisa muito perigosa. E mais ainda quando não temos provas contundentes. Eu sou o maior interessado em chegar a fundo nesse assunto, senhores. E se tem algum criminoso infiltrado nessa unidade, nós vamos encontrar. Mas vamos fazer isso com prudência. Como com prudência? Prudência. Como com prudência? Inteligência. Bom senso castilho. O que menos convém a esse departamento nesse momento é receber questionamentos públicos. Por quê? Porque acabam com a gente. E quem sai ganhando? Eles. Os ladrões. Nossos inimigos. Então o senhor me diz como devemos proceder e procedemos. Eu pessoalmente vou iniciar uma investigação interna. Tá. E todos vão ser investigados, incluindo os senhores. Tá bom? Não vejo como a verdade pode nos ajudar tanto. Não vejo como pode nos devolver um ente querido, por exemplo. Esse não é o ponto. Então qual é? Tanta ética e tantos valores? Pra quê? Vivemos num mundo que não respeita isso. Para sermos melhores que os que não respeitam nada. E daí? Vamos estar todos orgulhosos e enaltecidos? E os assassinos vão continuar soltos. A ética não encarcera. A ética não castiga. Bom, e o que a gente vai fazer então? Sair na rua e fazer justiça com as próprias mãos? Ou então o quê? Se me batem, eu bato. Se me xingam, eu acho que xingar de volta não é o suficiente. E eu faço o quê? Apunhá-lo alguém? Disparo uma arma? Eu nunca disse que ser melhor fosse fácil. Eu só disse que vale a pena tentar. Muito bem. Isso é tudo. Nos vemos na semana que vem. E aí Tchau. Onde está o réu? Onde está o réu? Guarda! Onde está o réu? Onde está o réu? Vai procurar. Todos procurando. Acione o alarme e feche as portas. Como é possível que esse velho tenha fugido sem deixar rastro? Olha, espera, 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 espera. Volta essa aí. Mas como não perceberam isso? Como? Vai, me devolve todas as gravações. E você, atrás dele. Vamos! Imbecis. Não tem nada. Senhores, procurando. Procurando. Vicente. O que foi? Preciso falar com você. Fala. Não fica bravo comigo. O que acontece na sala de aula, fica lá. E essa sempre foi a nossa regra. Bom, é e vai continuar sendo. O seu caso e o meu pertencem à sala de aula. Agora vem com essa de que sua ética profissional não deixa nós sermos amigos. É claro que não. Que bom, porque preciso de você mais do que nunca. Preciso que me acompanhe. Valentina, agora eu não tenho tempo. Eu tenho que escrever um artigo para a poste cotidiana. Mas não pode me dizer que não. Nem sabe o que eu vou contar. Quero que veja uma coisa. Esse é o assassino do meu pai. Boa tarde. Eu estou procurando o Israel. Boa tarde. Fala que o Isidoro Hernandes está aqui e quer falar com ele. Escuta. Um tal de Isidoro Hernandes. Vem. Onde foi que tirou essa foto aqui? Eu tirei no dia da minha festa. Oi. Será que pode fazer a gentileza de dar um sorrisinho para aniversariante? Quero fazer justiça. No dia que assassinaram o meu pai, tinha um policial amigo seu na minha casa. O Castile? Quero que me apresente para ele. Ele vai me ajudar a encontrar este cara. Eu sei que você não gosta de misturar suas fontes com o pessoal, mas se não fosse tão importante para mim, eu não estaria pedindo. É a única coisa que pode me ajudar a encontrar alguma paz. Tudo bem, eu te apresento para o Castile. Mas eu quero que saiba de uma coisa. Valentina, se você tem a intenção de buscar a verdade, é bem possível que se encontre com coisas terríveis. E vai ter que estar disposta a aceitá-las. E o que pode ser mais terrível do que a morte do meu pai? Não se sentem no paraíso? Não se sentem no paraíso? Até que enfim vejo a cara do famoso israeli. Muito prazer, Isidoro Hernández. E trouxeram o que eu pedi? Mas tem uma diferença. Eu não vou pagar suas armas com joias. Vou pagar com ouro. Eu sempre pago com ouro. A mercadoria? Calma. Não acabamos de negociar. eu estou pagando suas armas com ouro. E você está me vendendo mais caras do que vende no mercado estrangeiro. É bom você entender que eu vou impor as condições. Quero o mesmo trato que tinha com o joalheiro Elias. Todas as armas que entrarem no país, você vai vender para nós, para o cartel da Irmandade. Seus únicos clientes vamos ser nós. bom, então... trato feio. Peguem as armas. deitando no chão. Deitando! Não, não atire. Não atire. Por favor. Não atire. Estão de salmato. É claro que me interessa ver essa fotografia, poeta. Um pouquinho de luz no meio de tanta irregularidade para não falar outra coisa não cai nada a mal. A que irregularidade se refere, Castilho? Não seja curioso, poeta. Você sabe muito bem que eu não posso contar essas coisas para não atrapalhar o processo. Mas o que eu posso dizer é que por trás da morte do Otávio Cárdenas tem muita roupa suja. Disso eu tenho certeza. Tem muitas dúvidas que pode me esclarecer, mas eu vou avisando que a Valentina... Valentina Cárdenas. Tudo bem, policial Castilho. Muito prazer. Muito prazer. Imagino que o Vicente já disse porque eu estou aqui. Já sim. Tenho uma foto do homem que eu acho que assassinou o meu pai. Ele tem um dente de ouro. queria ver se nos arquivos da polícia tem alguém com essas características. Claro que sim. Mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o seu pai se você me permite. Sim, claro. Bom, eu... eu espero lá fora. Não. Não vai. Bom, por favor, sentem. Obrigada. Você conhecia todas as amizades do seu pai? Claro, alguns desde que eu era menina. Eram empresários, na maioria. Boas pessoas. E você sabia se algum destes empresários tinha outro tipo de negócios com seu pai? Não. Meu pai sempre se dedicou à joalheria. Desde que abriu a primeira joalheria, ele se dedicava a posicionar a marca Joalherias Cárdenas. Então, imagino que ele trabalhava todos os dias. Claro. Era um homem responsável. Bom, então qual seria o motivo pelo qual o seu pai não tenha contado nada sobre o roubo na sede das joalherias Cárdenas? Por que não queria nos preocupar? Ele mesmo contou para minha mãe no dia da festa. E sobre os dois celulares? Ele também não contou da existência deste segundo celular para não preocupá-las? Está querendo dizer que meu pai estava metido em alguma coisa estranha, não é? Não acha melhor falar de uma vez? Meu pai era um homem honesto. Não vou deixar que o senhor, nem que ninguém, duvide dele. Meu pai é a vítima. É melhor o senhor procurar um criminoso em outro lugar. Valentina, o Castilho só quer fazer o trabalho dele. Obrigada. Que bom apoio você agora, não é? Valentina. Obrigada. Valentina. Valentina. Ninguém saiu para dar uma declaração, nem nada. Não, não faz tempo, não é? Que estranho. Por favor, esse criminoso não pode estar longe. Temos que encontrá-lo. Quero que ele visse um perímetro perto da prisão. o que está acontecendo. Por favor, pode não dar alguma informação. Não pode, senhor. Não pode, senhor. Se mexam. Por favor, a população quer saber se há perigo. O que está acontecendo? Calma, calma. Tudo bem, tudo bem. Só uma pergunta. Senhor, só uma pergunta, por favor. Senhor. Por favor. Por favor, a população quer saber se há perigo. Por favor, não pode, 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 Acha que vão sentir sua falta na prisão, padrinho? Bem-vindo à liberdade. Não deu tempo nem de se apegar, hein? Eu só fiquei seis meses aí dentro. Valentina. Valentina. O quê? Me deixa falar com você. Falar sobre o quê? Sobre o que aconteceu lá dentro? Já foi suficiente meu pai ter sido assassinado para que ainda por cima os policiais me digam que ele era o mal. E o que mais me magoou não foi que o Castilho falasse tudo isso, mas que você duvidasse. Você me conhece muito bem. Eu falei da minha família, você me escutou falar dele no funeral e ainda duvida dele? Valentina, eu avisei que se você viesse a esse lugar ia escutar coisas que não ia gostar e você aceitou. Não se faça de inocente. Se você sabe alguma coisa que eu não sei do meu pai, me fala. Se você tem alguma prova contra ele, me mostra. Roubaram quando assaltaram a joelheria. O que você quer que eu faça? Como que assaltaram a joelheria? O Otávio nunca me disse nada. Vai, senhor jornalista, pode falar. O que você tem contra o meu pai? Quero mostrar uma coisa. Uma coisa que chegou ontem à noite de muito boa fonte. O quê? É o Otávio Cárdenas? É evidente que ele conhecia o traficante, não é? O que eu me pergunto é que tipo de relação eles tinham. Nada. E você que dá uma de defensor da ética. Está colocando em dúvida a honra do meu pai sem bases? Você acha? Eu pensei que uma das bases do jornalismo era verificar os fatos. Sabe de uma coisa? No fundo, Vicente, fico feliz que a sua ética de professor não deixe você se aproximar das suas alunas. Acho que isso é muito bom para nós. Morga, traz os meus comprimidos aqui no quarto. Já vou, Sr. Elias. Obrigado pelo passeio. Bem-vindo de volta, padrinho. Obrigado por este dia, já que todos os dias são seus. Chefe, que bom que está com a gente outra vez. Você não disse do castigo para todos? Eu posso explicar. você não quebrou, Mickey. Está respirando. Eu sei, padrinho. Mas não pude fazer isso. Está amolecendo, M8? O Morgan não teve culpa do que aconteceu na casa do Sr. Otávio Cárdenas. Quem errou fui eu. e o senhor me ensinou a aceitar as consequências dos meus atos como homem. Então, o senhor decide. O que aconteceu nesta noite? é o Capitão Montoya. É o Capitão Montoya. É o Capitão Montoya. Alô? Meu senhor! Que bom escutar o senhor. Que bom que já deixou de trabalhar naquele edifício tão escuro. Já estava na hora de sair à luz. Isso mesmo, Montoya. E obrigado pela sua colaboração. Não, senhor. Já sabe que eu faço isso com muito prazer. Bom, me desculpe incomodar o senhor tão cedo, mas eu estou tendo que enfrentar os jornalistas. Ah, tão rápido e já tem que dar uma coletiva de imprensa para avisar o país da fuga do bandido. Do bandido ou dos bandidos, senhor? Me diga qual vai ser a versão oficial. A verdade nada mais que a verdade. Quero que saibam exatamente o que foi que aconteceu para que a notícia chegue até o Isidoro. Ele pode ter feito o que fez com o joalheiro, mas eu também fugi debaixo do nariz dele. Então que fiquem espertos porque vai ter troco. Tudo bem. O senhor é queimando. Boa noite. Boa noite. Durante a tarde de hoje tivemos a confirmação de que o narcotraficante conhecido como o senhor Elias fugiu de um presídio de segurança máxima nacional escapando dos sistemas de segurança e de todo o pessoal da Polícia Federal, da Polícia Penitenciária e da Interpol. Nem todos os dados puderam ser verificados, mas já temos uma teoria do que pode ter acontecido. Parece que cúmplices do Elias Vasquez interceptaram os operários encarregados de garantir o sistema de vigilância interna. Qual é a explicação para uma fuga como essa? Há algumas horas, há algumas horas, a empresa encarregada de revisar o sistema de câmeras confirmou que os homens que enviaram para fazer a manutenção se encontram desaparecidos. Desce! Desce, cara! Desce, louco! Desce, não discute! E foi assim que conseguiram entrar nesta prisão. O plano de fuga aparentemente incluiu a alteração de certas câmeras de segurança que manteve as autoridades seguindo uma pista falsa, já que outras das máquinas continuaram captando imagens reais. As câmeras mostram a utilização de um carrinho da lavanderia para escondê-lo. Mas foi só uma encenação dos criminosos para as autoridades. Oi, como vai? Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Justamente, a câmera que monitorava a área de serviços médicos foi a que a alteraram. mudando sua posição para que a autoridade imaginasse que o carrinho da lavanderia continuava o seu caminho. O que parece não foi assim. Por isso, se presume que ali, muito perto da saída, o fugitivo se escondeu. O carrinho da lavanderia foi encontrado abandonado no interior das instalações. A partir disso, as câmeras só registram o trânsito de agentes que estavam ali dispostos para trasladar o homem para o aeroporto e que foram os encarregados da busca. Pelo que se presume que o possível caminho de evasão da enfermaria até a porta da prisão foi percorrido na companhia de seus homens vestidos e policiais para depois fugirem em um veículo oficial. Calma, calma! Tudo bem, tudo bem! E que a polícia está feliz? Senhores, 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 por favor. Eu compartilho dessa indignação com todos vocês e com este grande país. Os criminosos terem fugido pela porta principal do presídio não pode ter acontecido sem a ajuda de alguém lá de dentro. E me parece que o diretor do presídio de segurança máxima nacional deve ser o primeiro a dar uma boa explicação para todo o país. Boa noite e é tudo por hoje. E como conseguiu? Passou toda a polícia pelo Arco do Triunfo. Esse desgraçado não podia ter ficado tranquilo. Decidiu fugir para vingar a morte do seu querido joalheiro e salvar o seu cartel nojento. Não tenha dúvida, patrão. Mas se ele quer guerra, vamos dar guerra e vai ser até a morte. Não se preocupe, patrão. O senhor tem mais munição do que a gente pode usar. e eu prometo que eu vou trazer uma montanha de crânios. Quero que acabe com todas as bestas da cordilheira. Não quero ninguém vivo. Entendeu? Sim, patrão. E aí, quer comer alguma coisa? Não estou com fome, obrigado. Nem pense que eu vou deixar você aqui à beira do suicídio. O que aconteceu? por que está assim? Pela fuga do senhor Elias? Ai, não. Claro. É porque ficou super mal com a Valentina hoje. Não queria dizer eu disse, mas eu disse. Eu não sei por que eu estou assim. Eu estou como um moleque. Se eu mesmo falei que eu ia me distanciar dela e, bom, eu acho que ela... ela não vai me procurar mais. Ela me sentenciou. Bom, foi melhor. Então, assim facilitou. Assim facilitou. Olha, eu... eu já vou. Qualquer coisa, me liga, tá? Descansa. E põe um sorriso nessa cara. Rafael, como vai? Ah, não. Não, ainda não comecei porque eu acabo de chegar da conferência de imprensa sobre a fuga de senhor Elias. Pois é, complica muito mais as coisas. Não. Não, não, não. Eu prometo que nenhum meio vai se adiantar com a notícia que conversamos. Boa noite, padrinho. Não posso dizer que me davam boa comida na prisão, mas de verdade sonhava com o seu tempero. Padrinho, eu sei que temos um assunto pendente. com certeza ficará bravo. Depois que eu explicar, vai decidir que quem tem que morrer sou eu. Fala de uma vez e não fica me enrolando. Por que não pode evitar que matasse um Otávio? uns dias antes de acontecer tudo isso, conheci a filha do senhor Otávio. Não foi nada planejado. Eu nem sabia que era filha dele. Mas, eu não consigo tirar a menina da minha cabeça, padrinho. Já dormiu. Você quer que eu fique aqui? Imagina. Hoje nem foi na escola, não pode continuar faltando. Não me incomoda, é sério. Além do mais, você sabe que a minha tia para mim é como uma mãe. E a escola me aborrece muito. Se fosse por mim, eu já estaria trabalhando, mas sabe como meu pai é. Bom, depois do dia que eu te vi hoje não seria nada mal. Fica comigo. Vamos. Não apague, deixa assim. Vai, eu fecho. Eu estava na festa cumprindo as ordens quando a Valentina me descobriu. Miguel? Está brincando de esconde-esconde comigo? Ai, que sério. E foi nesse momento que eu descuidei do Sr. Otávio e ele entrou sozinho na casa. Aqui está escrito Popoy. Você não conseguiu se livrar da menina, não é? Pode contar tudo. Padrinho, a verdade é que eu demorei. Fiquei com ela. Por que nós não ficamos aqui brincando? Por que não vamos para o meu quarto? bom. O senhor sabe que mesmo com o meu coração partido, eu arranquei a Noemi de mim e achei que nunca mais ia me interessar por uma mulher, mas essa menina atravessou o meu caminho e fez sentir amor. Não e não! Aqui não cabem sentimentos. Isto não é um conselho, Mickey. é uma ordem vai deixar esta menina em paz. Padrinho, matar um joalheiro por minha culpa e até não enterrarem esses caras que planejaram esse golpe, eu vou proteger a Valentina. Agora está entendendo. A Irmandade matou o Otávio e até não pegar quem matou e enterrar quem deu a ordem, vai ficar longe dela. O senhor é que manda. O Otávio manteve a sua família longe de tudo. Essa relação com você, com o tipo de vida que leva, vai manter ela em perigo o tempo todo. E eu não vou permitir. de agora em diante vai ficar longe dessa moça. Emília, eu quero que essa dor passe. Não sei, Valentina. Sabe, às vezes eu acho que foi melhor a minha mãe morrer quando eu nasci. assim, pelo menos não me dói tanto. Mas eu sinto um vazio aqui. Mas pelo menos não dói tanto. Teria gostado de conhecê-la? Eu daria tudo, sabia? Valentina, eu daria tudo. E sabe o que mais me irrita? Que sempre que eu pergunto dela para o meu pai, é como... é como se ela nunca tivesse existido. Ele nunca me diz nada. se encarregou de apagar ela da minha vida. Isso me choca. É justamente isso que eu não vou deixar acontecer com o meu pai. Eu vou lembrar dele todos os dias. Ele vai viver dentro de mim. Ele vai ser presente na minha vida o tempo todo. O tempo todo. Mas por que está falando assim? Eu não quero falar disso, Emília. só vou dizer uma coisa. É nesses momentos que a gente percebe com quem pode contar e com quem não pode. Eu sei que posso contar com o Miguel. Agora o Vicente pode ir para o inferno. e eu sei. Otávio Cárdenas, o joalheiro da mafia. Apoio Cárdenas, o joalheiro da mafia. Apoio Cárdenas, o joalheiro da mafia.